A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora na segunda rodada os times terão um novo desafio. O Frasqueirão voltará a ser palco de jogos da Lempions e receberá nada mais nada menos do que o Clássico Rei Potiguar. Os dois maiores campeões do estado se enfrentarão em uma partida de tirar o fôlego. Nesse domingo às 18 horas você vai assistir ao vivo a partida entre ABC e América na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020.